3, está gravando. Aparece, no dia 5 de outubro, vamos fazer o saldo da república. 3 para o trânsito. Já tiramos o jogo para a segunda república. Está bem vindo. 7. Está a ir à vida. Está concedendo já até a ultrapassada. Viva o rei do Portugal. 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 Viva o rei do Portugal.